É piadas curtinhas de loira, né? Bem curtinhas da loira, né? Porque a loira é muito inteligente, né? A loira era tão inteligente que ela fazia pesquisa de preço em loja de um real. Ela não comia banana porque ela não sabia onde ficava o zíper. Ela era tão inteligente que ela tentava matar peixe afogado. Uma vez ela e a amiga dela estavam andando na rua, a amiga dela viu um passarinho morto na rua, né? Ela falou, olha, um passarinho morto. Ela olhou pra cima e falou, onde? O carro favorito da loira era a BMW. Por quê? Porque é mais fácil de soletrar. A loira não tomava leite gelado. Por quê? Porque a vaca não cabia na geladeira. E leite, quando ela tomava, ela mergulhava no pastel. Por quê? Pra tomar leite pausterizado. O que você faz se uma loira jogar uma granada em você? Você tira o pininho e joga de volta. O que significa se tiver uma loira rindo no sábado? Significa que contaram uma piada pra ela na quarta-feira. Como a loira acende a luz depois que ela faz sexo? Ela abre a porta do carro. Quais são as duas coisas no ar que pode fazer uma loira engravidar? É as pernas dela. E se você se apaixonar por uma loira, como é que você convence aquela loira a casar com você? Você diz pra ela que ela tá grávida de você. Aliás, uma vez tentaram isso, né? O rapaz falou pra loira isso. Olha, você tá grávida de mim. Ela olhou pra ele e falou, como? Eu já nasci. Como que a loira faz o aborto? Ela mata a cegonha. Qual é a vantagem de casar com a loira? Você pode estacionar na vaga pra deficiente. A loira chegou na casa de informática querendo comprar uma cortina pro monitor dela do computador. O cara falou, desculpa, não existe isso. Ela falou, como não? Olá, meu computador é Windows. A loira tava andando com a amiga dela e ela viu o helicóptero parado no céu. A outra falou, olha, o helicóptero parado. Foi mesmo? Será que acabou a gasolina? A loira não conseguia abrir a garrafinha da Coca, né? Que ela tava puxando e era de rosca. Aí o garçom explicou pra ela, olha, você tem que torcer. Ela, tá bom. Vai, tampinha. Vai, tampinha. Vai, tampinha. Aí ela perguntou pro garçom, né? Onde é o banheiro? Ele falou, do outro lado. Ela foi do outro lado dele e falou, onde é o banheiro? A amiga da loira falou pra ela, querida, será que faz mal tomar esse remédio com diarreia? Ela falou, eu acho que não, mas com água é melhor. A loira foi na escola dominical, o padre perguntou pra ela, minha filha, quem foi o primeiro homem? Ela falou, e seu padre, eu tenho que lembrar, foram tantos. A loira chegou em casa e pegou o marido dela com outra na cama, né? Ela pegou a arma da bolsa, tirou e colocou na própria cabeça e falou, seu canalha, eu não quero mais viver, eu vou me matar. Ele falou, calma, amor, não faça isso. Ela falou, cala a boca que você é o próximo. A loira, a morena e a ruiva trabalharam juntas, né? Onde elas viram que a patroa dela saiu, elas resolveram sair, né? Vamos farrear? A patroa nunca volta mesmo depois que ela sai. Foram as três, farrear. A morena foi numa boate tomar uns drinks. A ruiva foi numa discoteca dançar. A loira que estava cansada foi pra casa. Quando ela chegou em casa, ela deu de cara com a patroa dela no quarto, com o marido dela fazendo amor. Ela entrou bem silenciosamente, fingiu que não estava ali e saiu de casa. Outro dia as amigas dela falaram pra ela, Ah, a gente devia repetir a dose, né? Essa aí pra farrear quando a patroa não tá. Ela falou, tá doida, menina? Ontem quase que a patroa me pega. Por falar nisso, uma vez encontraram um esqueleto de uma loira, né? No armário. A polícia tava numa casa lá abandonada já há muito tempo. Tava lá o esqueleto, era de uma loira. E tava lá com uma plaquinha escrita assim, Campeantes Conde Conde desde 1889. E por falar em esqueleto, né? Tem aquele caso da loira, né? Que ela tava andando numa estrada abandonada. Ela tava a pé, morrendo de medo. Aí daqui a pouco veio um carro bem devagar e o carro parou bem do lado dela. Ela falou, uma carona, vou entrar. Mas ela se surpreendeu ao ver que o carro não tinha ninguém dirigindo. Mas como ela tava num lugar isolado, ela resolveu entrar mesmo assim, morrendo de medo. E o carro foi indo sozinho. Parou em frente a um pub, né? Um bar. Ela desceu correndo do carro na hora que parou e foi lá tomar uma bebida. Ai, que susto. Peguei um carro mal-assombrado. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco entra dois caras no bar e fala, Olha lá a loira que entrou no carro enquanto a gente tava empurrando. E a loira, uma vez que decorar a casa dela com coisas medievais, né? Aquelas poltrolas, né? Aquelas coisas bonitas. Ela comprou uma armadura de um daqueles guerreiros medievais. Só que ela não tocou guerreiro, não tinha aquelas bolas de ferro, né? Que era comum na Idade Média. Ela foi no antiquário procurar. Chegou lá, quem que tava no antiquário? O português. O português viu lá todo curvadinho. Pois não, senhorita, como posso ajudar ele? Ela falou, o senhor tem bolas de ferro? Ele falou, não, é artrite mesmo. Aí, pessoal, são as piadinhas de loira pra sacanear, tá? Se você foi loiro aí e não gostou das piadas, não tem problema. É só assistir de novo, tá bom? Obrigado, hein, por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto